Música Fala ai galera do canal Traskaters Estamos começando aqui um videozinho rápido Só pra dar um aviso pra vocês Vocês sabem que eu odeio fazer videoaviso Mas as vezes é necessário Puloarte, Skate Shop, Black Friday Explica ai Digo A loja que ta dando patrocínio pra gente agora Puloarte.com Vai fazer uma Black Friday do dia 26 Quinta-feira até dia 29 domingo E tipo vai ter desconto pra caraca lá Os produtos vão ficar baratinhos Lembrando que como já vai ter um desconto Você não vai poder usar o cupom 3S Skaters Mas de qualquer forma Vai ta um monte de descontão lá Então passa lá pra conferir seus produtos Que só vai ter oferta pica Os produtos de qualidade Chegando sempre peças novas lá Várias coleções novas Não se esqueça de passar lá o mais rápido possível Quando começar a Black Friday Porque vai esgotar rápido pra cacete os produtos Eu tenho certeza Tem produto novo chegando agora Exclusivamente pra Black Friday Então cola lá Que vai ter produto novo aí Já em promoção Muita, 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 muita promoção Então cola lá aqui Preço baixo né Não é todo dia assim Então é isso aí Aproveitem esse especial aí E é isso Não se esqueçam Se você quiser entrar no site O link ta aqui embaixo Na descrição do vídeo Então é isso galera Vídeozinho rápido mesmo Só pra dar o ouvido pra vocês Se tu gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Se você ta conhecendo a gente agora Se inscreva no canal Porque a gente ta postando vídeo sempre aí Mais ou menos uns dois por semana Tudo de qualidade Não se preocupem também Que vai sair vídeo sábado Esse sábado agora Se você ta vendo esse vídeo agora Antes de sábado né É que vai sair vídeo sábado Que dia? Que dia é esse sábado? Sábado dia 28 Sábado dia 28 agora Tem vídeo então Não se preocupe Chega aí no canal Sábado De tarde sim Tipo depois do almoço Se o YouTube colaborar com a gente Deixe seu comentário aqui embaixo E compartilhe o vídeo aí pra geral Ficar sabendo a Black Friday Pra geral Comprar lá na Pluart Porque os caras são picas E é isso aí Valeu E é nóis Uh Rápido Agora eu vou ficar rindo no meio do vídeo Ué que tu futei a ouvir Olha o banheiro Muito fofo Olha aqui Fala aí galera do canal Treskater Caralho Ai Ai disse que mais É que meu Deus Tem que ficar da sua Tem que ficar da sua É que a gente é merda Esse foi Enfim Ai É É que ele falou Olha aí galera do canal Treskater Treskater Caralho Não consigo falar Muito bom Eu tenho que ir mais ainda Ele tá chorando A partir do final Tem que acabar o vídeo pra vocês fazerem Pra eu fazer Você ainda não ouviu tudo Olha aí da agulha vermelha Olha isso Ele tá chorando Vai Fala aí galera do canal Treskater Cara Eu não Eu já rolei Três vezes a mesma coisa Viu os meses que eu fico assim também É que tem horas que eu não consigo falar Vai vai Podemos Estamos enrolando para o caralho Vê quanto tempo já tem aí rodando Dez minutos Fala na moral 2 e 14 Vai Tá chegando um produto novo Desiste de falar isso Eu não tô conseguindo falar Não eu vou conseguir Eu vou conseguir